Música Anunciai pelas longanhas E proclamai por terra e mar Anunciai pelas longanhas Que Cristo vai voltar Minha alma com Cristo Jamais desanimou Porque Ele ajuda e guia E assim também mostrou Anunciai pelas longanhas E proclamai por terra e mar Anunciai pelas longanhas Que Cristo vai voltar Meu Mestre divino Conduz-me pela mão Te possa se amar Escuta a oração Anunciai pelas longanhas E proclamai por terra e mar Anunciai pelas longanhas Anunciai pelas longanhas Que Cristo vai voltar E proclamai por terra e mar Anunciai pelas longanhas E proclamai por terra e mar E proclamai por terra e mar Anunciai pelas longanhas E proclamai por terra e mar